O assunto não apresenta o chefe do Departamento de Direção de Toxilosia, Gaspar Pinto Náxer, deputado de Comissão F, Parlamento Nacional, que trata o assunto saudiniano para fiscalização do Laboratório Nacional Semana. O segundo, Gaspar, empresa estrangeira, tem que ratar receitas do Estado, para ter que testar o produto no Estado, para ter que testar o equipamento hiracné. Também precisa ir adicionar a lei ruma, onde se vivemos a regula política refere. Gaspar Mós afirma que durante a empresa, composto do Sítimo Róan, no estrangeiro, tem que ratar o produto no uso de equipamentos testes, e que todos os receitas do Estado, para ter que testar o produto no Estado. É uma NGO Siramaya, é uma parte da companhia barra, meu caractere tem qualidade de pesáforo. Se bem, isso tem que ser um Estado. Mas é um ano, em 2014, o senhor Dr. Sérus da Tempo, um ano, periado um agora, não é a regulação. Nós precisamos legalizar, nós temos que implementar o Parlamento. Também, em 2018, o quapso do dinheiro é 2 milhão, a gente ainda tem 2 milhão, Além de, o chefe do Departamento de Toxilosia Nemos lamenta o Ministério Saúde. A gente não tem que usar a discriminação entre regime zero e especial. O funcionário está em estudo. O funcionário está em estudo, está em estudo. Não tem que usar o serviço de serviço. Nós não estamos comendo. Bom dia, não temos um dia que hoje eu tô falando. Eu gosto de um dia que eu vou fazer um dia. Está para fazer um dia que vai trabalhar em militares, saque os salários mandaram para entender. Nós não somos mesmas. Nós estamos com o dia que Deus está mandando para a saúde. Mas por aqui as pessoas estão fazendo um dia que saque o dia que está fazendo um dia. Se você quiser, se nós conseguirmos fazer um dia que está mesmo, A preocupação, a deputado Sira, comissão EFI, que compromete a torrar a audiência do Ministério do Saúde, que discutem a atenção séria sobre o assunto do desenvolvimento do sistema saúdico e do Timor-Leste. Fátima Pereira Lamberto da Silva, Zémen.